A propaganda no Brasil, o marketing no Brasil, como eu já falei nos dois vídeos anteriores sobre Burger King, ele perdeu o sentido de ser, como muitas das matérias da área de humanas, perderam o sentido de ser por causa da esquerda. Vamos falar a respeito, se você está no Brasil sobre tudo, Deus sobre todos, deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo. Assistam também os outros. Primeiro, teve uns comentários aí me criticando, principalmente sobre a resenha do... A resenha não, o filme não saiu ainda, né? Um comentário sobre a polêmica no filme da Capitã Marvel. Umas meninas aí, homossexuais, vieram falar que eu estou propagando ódio, que eu tenho ódio de homossexual. Não tenho ódio nenhum de homossexual, está cheio de homossexual aqui no canal. Tem transexual aqui no canal, a gente conversa normal. Tem bruxa, tem de tudo. E tem ateu, tem um bandista, tem tudo. Não tenho ódio de ninguém. Nem da esquerda eu tenho. Se eles quiserem virar de direita, são bem-vindos também. E a pessoa, as meninas lá, os jovens homossexuais que criticaram o vídeo falaram que eu estou falando das neiras e não tenho fonte. Eu coloquei lá na descrição do vídeo as fontes que eu estava usando. Eu uso fonte para todos os vídeos aqui. Só que às vezes, por causa da correria, tenho que trabalhar, tenho que cuidar da casa, tenho que fazer minhas coisas, tenho que viver a minha vida. Não dá para ficar detalhando tudo. Suponho que vocês vão procurar no Google depois e tal. Mas eu vou fazer... Nesse caso deste vídeo não, que é só um comentário. Porque não tem nenhuma notícia a ser propagada. Mas quando for notícia, eu vou me dar o trabalho de copiar o link e colocar na descrição a matéria original e tal. Porque várias pessoas já vêm. É, você está falando as coisas, está propagando fake news. E daí eu sou obrigado a colocar o link para a pessoa, para ela ver que não, que é real. Já aconteceu isso várias vezes. Quando o Dória permitiu que a PM usasse calibre 12 durante o dia. Deu um cara que falou. Mas você está falando merda, sempre pode usar. Daí eu tive que postar o link da Secretaria de Segurança falando que não podia, agora pode. É, mas eu já vi PMs com... É porque o PM estava fora da lei. Agora não, agora pode. Isso aí já faz um tempinho. Mas sempre rola alguma coisa assim. E o meu problema... Ela fala, por que você só critica a menina lá? Porque eu estou criticando o feminismo do filme. Estou criticando a agenda feminista. Isso aqui não é um canal de feminismo. É um canal para criticar todas as ferramentas da esquerda. E o feminismo é uma das mais poderosas. É, o feminismo é bom. Se você quer ouvir que o feminismo é bom, aqui não é um lugar legal para você estar. Procure um canal que fale que o feminismo é bom. Isso aqui é um canal de direita, conservador, cristão. Que tem como objetivo principal expor as ferramentas, as falácias e as mentiras da esquerda. Muitas vezes expondo o lado espiritual das coisas. O lado que transcende as coisas. É um canal de notícias também. Tem gente criticando que eu preciso fazer o canal crescer. Eu adoraria que o canal crescesse. Não sei fazer ele crescer. O que vocês querem que eu faça? É complicado. Quando esse canal começou em maio do ano passado com 300 inscritos. Chegou a 13 mil por causa da eleição. Eu falava da eleição todo dia porque eu estava empolgado. Daí bateu justo nas minhas férias. Eu tive um mês para ficar fazendo vídeo. Daí começou todo mundo a assistir. O canal explodiu. Daí agora estagnou. Porque não está acontecendo nada de tão relevante e tal. Está difícil até de conseguir notícia agora. O Antagonista se virou contra o governo. Pingos Nuzi se virou contra o governo. A Veja já é de esquerda. Já faz quase dois anos. Está difícil de conseguir notícia. Estou tentando usar o Conexão Política. Renova Mídia. Gazeta do Povo está mais ou menos. O Jornal da Cidade está mais ou menos. Alguns desses aí. Tem hora que eles usam de fonte agência esquerdista. E eu vejo no Twitter gente compartilhando artigo de esquerda mesmo. De blog sujo esquerdista. Catraca Livre. Diário do Centro do Mundo. Brasil 247. Mídia Ninja. Você não dá para fazer isso. Como é que você vai... É complicado. A gente sabe. Você vai ler um artigo de esquerda. Do movimento político cuja arma é mentira. Então, em resumo da coisa, eu vou tentar colocar link quando for notícia. Eu vou tentar. Eu acho que é importante que a gente se esforce para isso. Tentar buscar notícia. Porque o que sobrou para nós? O fim do antagonista? O fim da cruz doé? Agora eles foram para a esquerda. O que sobrou para a gente? Onde a gente vai se informar? É uma situação complicada. Uma situação difícil. E... Mas a gente tem que se esforçar. Agora a questão do Burger King. O pessoal falou... O que que falaram para mim do Burger King? Ah, tá. Falaram que não tinha fonte. Tinha fonte. Eu coloquei a fonte lá. A análise fundamentalista que eu fiz, eu fiz baseado nos balanços da empresa que foi divulgado no Fundamentos. Também. Também tem fonte. É só procurar. E... A questão é o seguinte. Ah, tá. Uma menininha aí falou... Ah, você está propagando ódio. Não estou propagando ódio. Estou contra-atacando ao ódio que a esquerda propaga de forma dissimulada. Dizendo... Ah, é amor. É amor. O trisão. Não sei o quê. Mas, na verdade, está tentando normatizar algo que só vai prejudicar a nós. Nós conservadores, nós cristãos, nós de direita. Então, a função do conservador é resistir ao colapso total da sociedade. Essa é a função do conservador. Conservar aquilo que restou de bom, restaurar aquilo que se perdeu e construir aquilo que ainda não existe. Isso é o que define um conservador. E esse canal é canal conservador. Se você quer lacração, você tem que ir para o Catraca Livre. Você tem que ir para o, sei lá, o Manual do Mundo. Tem que ir para o Jovem Nerd. Tem que ir para o Canal do Otário. Lá tem lacração. Vai para o Pirula. Aqui é conservadorismo. Aliás, um dos mais reacionários canais do YouTube, na minha opinião, é o meu. Porque eu não vejo o Nando Moura falando do CERN, falando de portais para o abismo, falando de anjos caídos que surgirão no fim dos tempos. Sou eu que tenho coragem de falar dessas coisas. Sem ser canal evangélico. Acho que eu sou o único que fala, que está nem um pouco interessado no seu dinheiro. Aliás, eu sou completamente contradíssimo. E eu acho que se você conseguir achar uma igreja, seja evangélica, seja o que for, que não pede dízimo, acho que você está melhor do que se você tiver uma que tem dízimo. É a minha opinião. Eu acho que Deus não é pobre. Deus não precisa do nosso dinheiro. É um prazer imenso ajudar obras de caridade, ajudar a obra de Deus e tal. Mas não porque é obrigatório. Eu acho que, para mim, eu fico muito desconfiado quando o dinheiro é o objetivo principal de uma igreja. Aliás, o próprio apóstolo Paulo falou nas cartas dele, no começo do cristianismo. Ele falou que ele sabia que alguns pregavam Cristo por amor e outros pregavam porque queriam lucro. Já naquela época, hein? Já naquela época. Mas ele falou, não importa se por amor ou por lucro. O que importa é que Cristo seja pregado. Por quê? Por que Deus permite? Muita gente pergunta, por que Deus permite esses pastores que ficam milionários, esses padres que são corruptos e tal? Porque o que importa é que a mensagem de Cristo, o evangelho, chegue para todos os cantos do mundo, em todos os lugares, em cada recôndito escondido da existência tem que chegar essa mensagem. Não importa de que forma. Por quê? Porque a mensagem é simples. Creia em mim e você terá a vida eterna. Foi o que Cristo falou. É a única aposta que eu faço e eu falo, pô, eu tenho tudo a ganhar e absolutamente nada a perder. Creia em Cristo, vou ter a vida eterna. Todo o resto é acessório. Cristianismo puro e simples, C.S. Lewis definiu, é crer em Cristo e confiar nele. Ah, mas vai ter arrependimento do pecado, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu acho que é difícil você crer em Cristo sem você se arrepender do seu pecado, sem você perceber que você é um bosta. E eu me tornei cristão quando eu percebi que eu era um bosta. Não deixei de ser um bosta, mas agora eu tenho um bote salva-vidas para enfrentar o meu oceano de bostidão. E eu acho que isso é o princípio básico do cristianismo. É uma saída de emergência. Uma salvação. Daí teve uma menina aí até, ou menino, nem lembro mais. Será que quer dizer que você só acredita em Deus para não ir para o inferno? Eu acredito. Eu não sei se eu acredito em Deus para não ir para o inferno, mas eu amo o Cristo porque ele me salvou do inferno. E eu acho que quase 99% das pessoas, elas amam o Cristo mais que tudo porque sabem o tamanho do presente que ele deu. Ah, mas então qual que é o mérito? Não tem que ter mérito nenhum. O cristianismo não é sobre você se sentir bem com você mesmo. É sobre você se livrar daquilo que você merece por ser um bosta. O Peter Ruckman, pastor americano, falou que o lugar que ele mais gostava de pregar, de evangelizar, eram as penitenciárias de segurança máxima. Principalmente aquelas em estados onde tinha pena de morte e a pessoa estava esperando a execução da pena. Ele falou, por quê? Porque a pessoa está com medo de morrer? Não. Ele falou, porque quase nunca eu chegava lá e falava, ó, Cristo pode salvar dos seus pecados. E a pessoa respondia com, eu não tenho pecados. Quando você está numa situação dessa, uma penitenciária de segurança máxima, você tem que ser muito canalha para achar que você está certo. Que você é uma pessoa boa. Esse é o maior obstáculo que o ser humano tem para a redenção. É se achar bom. Se achar que está com a razão, achar que está certo. E eu descobri Cristo porque eu percebi que eu era um bosta e precisava de alguma coisa que me salvasse da minha boastidão. E a única divindade que me ofereceu redenção, que falou, eu sei que você é um bosta, eu te aceito e te salvo. É, foi o cristianismo, foi Cristo. Todas as outras falavam para mim, não, você não é um bosta, você é maravilhoso, você é fantástico. Você vai evoluir, você vai se tornar melhor. Nada contra, eu sei que tem muita gente aqui que acredita em coisa que eu nem sabia que existe. Outro dia a pessoa estava mandando mensagem para mim, em privado, no Twitter. Começou a falar do que ela acredita, eu falei, meu, na boa, eu nem sabia que isso existia. E é bem-vindo. Quem não é bem-vindo aqui é a esquerdista que vem lá, craixa o saco. Não por preconceito, é porque, pô, vai num canal que fala o que você gosta. Mas a questão é assim, existem três tipos de propaganda. Propaganda que eu acho que é fantástica, que é assim, vamos fazer uma propaganda cujo objetivo é aumentar a receita do nosso produto e as ferramentas para aumentar essa receita vai ser, ou a gente vai oferecer algo que é muito interessante, as pessoas vão se interessar, ou vamos criar uma promoção, alguma coisa que é extraordinária e isso vai atrair, ou nós vamos simplesmente apregoar as qualidades do nosso produto e ele atrairá normalmente as pessoas que têm interesse nele. As pessoas precisam saber que existe esse produto. Esse é o primeiro tipo de propaganda, é uma propaganda que eu considero extremamente ética. Tanto na questão da promoção, tanto na questão de oferta limitada, entre aspas, desconto, seja o que for, quanto na modalidade de apregoar as qualidades do produto. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vou treinar, vou correr, vou na academia, eu levava um fonezinho de ouvido, ligava ele no meu celular e saia ouvindo palestra, sermão, audiolivro e tal, e fazia o que eu tinha que fazer, o exercício. Um belo dia, eu estava procurando um livro na Amazon e descobri que existia um fone de ouvido que não tinha fio, que ele tinha uma bateriazinha, colocava ele no ouvido e ele por bluetooth ligava no celular. Não sabia que existia isso. Falei, pô, que negócio fantástico. Se eu achar na rua, vou comprar, vou poder achar numa loja, alguma coisa, vou comprar um para mim. Eu até ia comprar na Amazon, mas o frete era muito caro, alguma coisa, não sei, por alguma razão eu não comprei. Mas enfim, agora ciente de que o produto existe, eu entrei numa loja de celular e falei, você tem um negócio assim, papapá, a menina está aqui e tal, gostei do preço, gostei de tudo, comprei, fantástico. Na minha opinião, mudou a minha vida, de certa forma, porque era um produto fantástico. Um produto que, um fone de ouvido sem fio que conecta para o bluetooth, se recarrega, o som é fantástico. Falei, pô, maravilhoso, maravilhoso. Então, às vezes, o seu produto é muito bom mesmo, você está oferecendo algo fantástico. Então, basta que as pessoas saibam que ele exista. Essa é a modalidade número um de propaganda. A segunda modalidade é a do rato na ratoeira com queijinho. Você vai e engana a pessoa. É, por exemplo, a propaganda do marketing multinível. Quando a pirâmide está aumentando, você faz aquelas convenções, você põe um palco, luz e fala, ah, tal, fulano ganhou carro, não sei o quê, ficou rico, isso aqui é um negócio maravilhoso, os produtos se vendem por si só e tal. E sai enganando o povo, sai enganando, 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 enganando. E o povo vai entrando. Essa é a propaganda ratoeira com queijo. Você põe uma foto bonita do seu hotel no Trivago, mas que não tem nada a ver com o hotel mesmo. O pessoal vai lá e você enganou um trouxa. Essa é a propaganda que engana o trouxa. Você põe a foto da comida, aí quando vai servir, ela é um terço do que você apregou. E assim por diante, vai indo. Você vende gato por lebre. E a terceira é a propaganda que nós temos hoje no Brasil, que ela não serve aos interesses do anunciante, da empresa que contrata a empresa de propaganda e marketing. Ela serve a interesses exclusos, interesses sombrios, ocultos, de quem está fazendo a propaganda ou de quem está contratando. Ou às vezes o diretor de marketing da empresa, ele está contratando porque é amigo, vai ganhar uma comissão, alguma coisa. E está cagando para a empresa, não está preocupado em fazer a empresa aumentar a receita. Que é o caso da propaganda do BK lá, o Burger King lá, do Trisal lá, que o objetivo era lacrar, era ser esquerdista, era propagar promiscuidade e tal. Não está um interessado em vender hambúrguer. E daí o que acontece? Ontem, hoje já começaram as matérias pagas, imagino que são pagas, não sei se são pagas, mas imagino que sim, faria sentido se fosse. Em jornais, notícias, sites, esquerdistas falando, Burger King é a empresa mais criativa do mundo. Burger King é lindo, Burger King fofinho, propaga o amor, ou seja, controle de dano, porque perceberam que fizeram merda. E o que acontece? Os acionistas, os administradores não estão nem sabendo disso. Vai ser escondido o máximo possível. E aí, como é que está a campanha? Nossa, está ótimo, está fantástico. Mas parece que a venda caiu. Não, caiu por uma outra coisa qualquer. A propaganda foi maravilhosa, todo mundo gostou. E os otários, porque tem muita gente incompetente nesse país. Vão assim, ah, então tá bom. E assim, ninguém será punido por causa da lacração do Trisal nem nada. Provavelmente a empresa vai se lascar. A empresa já está caminhando num gelo fino há muito tempo, porque a empresa que fatura 2 bilhões num ano e gera 60 milhões de lucro operacional, é uma empresa que está a ponto de entrar em colapso. Não é sólida a operação. A margem dos caras, menos de 3%, se eu não me engano. O dividend yield, 0,2%. Não sobra lucro para o acionista, essa é a verdade. Então, para que você vai comprar uma ação dessa? E ainda que é uma operação que os caras gastam milhões em propaganda para lacrar com esquerdice, em vez de vender hambúrguer, você percebe que não é certo. Mas isso é só um exemplo. A gente tem Trident, a gente tem Homo, a gente tem Boticário. É um N exemplo sem fim. Por quê? Porque os profissionais do marketing no Brasil foram doutrinados assim como os outros. E a área de humanas é a mais atingida, com certeza. Porque não tem muito como você lacrar quando você está consertando uma máquina. Como é que você vai lacrar a esquerdice quando você está operando um coração numa pessoa? Quando você está projetando um produto, alguma coisa. As áreas que saem de humanas, geralmente, a esquerdice não atrapalha tanto. Mas a humana se formou profissionais totalmente inúteis. Claro que tem exceções. Claro que tem exceções. Muitas pessoas falam que são historiadores de direita. Excelente, maravilhoso. Aliás, vocês, historiadores, professores de português e tudo, de direita, há um nicho subaproveitado que vocês têm que entrar. Se é historiador de direita... Porque a pessoa forma em história e fala que é historiador. Então, seja historiador de direita. Faça uma pesquisa e lance um livro de história falando de algum capítulo controverso da história brasileira, mas tendo uma ótica de direita, falando a verdade. Seja historiador de direita. Você é professor de literatura de direita? Faça o mesmo. Escreva um livro de direita. Faça análises de direita. Seja de direita, então, já que você é. Porque você tem esse potencial aí, de que você viu, esteve no belly of the beast, no estômago do monstro, e não foi digerido. Então, use essa experiência para ajudar os outros. E eu não sei se tem algum empresário, alguém aqui que assiste o canal, mas se você for contratar, qualquer pessoa de marketing, senta e fala com sinceridade o que é. Eu quero vender o meu produto, ampliar a minha base. Eu sei que não se amplia a base vendendo para a minoria, a não ser que o meu produto só seja vendível para a minoria. Se o cara vende algo que só vai ter aceitação entre o público LGBT, ele faz propaganda no público LGBT. Se ele vende um produto que só vai ser usado por trisal, casal de três pessoas, poligâmico, aí tudo bem. Agora, se ele vende hambúrguer, ele tem que fazer para todos, tomando um cuidado danado para não ofender ninguém. Por exemplo, eu acharia tão estúpido quanto, embora eu achasse legal, se o Burger King tivesse colocado, tipo, o Bolsonaro comendo hambúrguer. Falando, muito legal, hambúrguer, tá ok, tá ok. Entendeu? De uma forma elogiosa. Falando, pô, o pessoal vai perder público de esquerda. Deve ter uns 10, 20 milhões ainda de pessoas que é esquerda. Tá fazendo merda. Eu ia achar bacana, mas eu ia perceber que eles estavam... Só que tem um detalhe. Eles estão, pelo menos, vendendo para a maioria. A gente tá sacrificando esses 20 milhões e vai vender para o público de direita. E a gente sabe que o público de direita é um público fiel. Vocês lembram muito bem quando a Centauro começou a apoiar o Bolsonaro. A gente saiu comprando sapato na Centauro, tênis. A gente, todo mundo incentivou. Eu fiz vídeo falando, comprem na Centauro, por favor. Vocês começaram a colocar link dos pedidos que vocês fizeram para mim. A gente saiu comprando. Bombou de vender. No Twitter também rolou. Por quê? Porque o público de direita é um público fiel, bacana. A gente não precisa de mortadela. A gente ajuda. As coisas que a gente acredita, a gente não acredita porque nos pagaram. A gente paga para que elas aconteçam. Essa é a diferença entre a esquerda e a direita. Não existe esquerdista grátis. Se a pessoa é de esquerda, alguma coisa tem por trás. A não ser que ela tenha sido ludibriada. Mas os ludibriados, um dia eles acordam. Quem fica são os maus. Mas é isso, pessoal. Se você vai fazer uma propaganda, deixe bem claro. Eu falei, o meu objetivo é não ofender ninguém e aumentar a minha receita. A não ser, é claro, que você vai vender camiseta do Bolsonaro. Aí você tem que vender para quem gosta do Bolsonaro e acabou. Entendeu? Por uma questão de coerência. Você não vai fazer uma camiseta a favor e contra. Isso é coisa de psicopata. Mas é isso, pessoal. Eu queria falar da questão dos links. Falei. Queria falar a questão do pessoal falando que eu propago ódio. Eu já falei também que não é assim. E acho que eu falei tudo o que eu queria. Até a próxima.